Fala, galera! Tudo bem com vocês? Passando por aqui, vamos fazer hoje, vou fazer uma sequência de vídeos sobre vistoria de obra. Tô passando numa obra aqui em São Paulo, invadir a obra, gente. Invadi mesmo, invadi. Que eu quero mostrar, tirar aqui pra vocês, mostrar alguns detalhes, algumas observações importantíssimas que você tem que tomar durante a sua obra de steel frame. Se você não conhece, eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Se você não tá inscrito no canal, esse é o momento. Inscreva-se agora, senta o dedo nesse botão, bota o sininho e acompanha, viu? Porque aqui você aprende de verdade o que é obra de steel frame, o que é construção, a seco. Tudo que você precisa saber sobre agilidade, eficiência. Eu gosto de vender eficiência, isso aí, eficiência. Então, primeiro ponto, vou mostrar aqui a obra pra vocês. Quando a gente fala de obra de steel frame, a gente tem uma etapa muito importante, eu quero falar sobre vocês hoje. Pré-montagem, vamos falar de pré-montagem. O que que acontece, né? Eu, Helena, gosto muito de trabalhar com perfil engenheirado. O que que é o perfil engenheirado? São os perfis já cortados, marcados e furados. E quando você trabalha com esse sistema, você tem zero perda no aço. E aço é um item relevante na sobra de steel frame. É um item caro, ele custa normalmente entre 20% e 30% do seu orçamento. Vai todo pro aço. Então, quando a gente fala de aço, a gente tem que pensar em eficiência, não pode ter perda, né? Vamos economizar. E pensando em perdas, zero perda. Perfil engenheirado, melhor solução. Então, quando a gente trabalha com perfil engenheirado, a gente tem uma primeira etapa, que é a etapa da pré-montagem. Vocês estão vendo aqui? A etapa da pré-montagem é onde eu pego todos os elementos, normalmente, de parede, piso e teto, ok? Método 3x3. Método 3x3 da dama. E eu tenho aqui, ó, esses elementos. Eu tenho a etapa de pré-montagem. No caso aqui, a gente tem alguns painéis na pré-montagem. A gente tem as tesouras. E a gente já tem os elementos todos montados. Em seguida, o que vai acontecer? A gente vai pra verticalização. É onde a galera tá lá em cima. Então, depois que você pré-monta todos os elementos da sua obra, você começa a botar eles em pé. Começa a botar os encaixes. E esse é o momento que eu vou te falar com toda a segurança. Você tem que ter uma obra muito bem organizada. Por quê? Igual eles fizeram aqui, que eles separaram tudo que é telhado e aqui tudo que é parede, você não pode misturar. Porque se você sai misturando, você perde tempo. E quando a gente fala de steel frame, tempo é dinheiro. A gente vende velocidade o tempo todo, né? O dono dessa obra, o cliente, falou Cara, eu contratei o steel frame por causa da velocidade. Então, você tem que sempre buscar maneiras de organizar e otimizar a sua obra pra você ter ela cada vez mais veloz. Então, busque sempre sistemas de organização, procedimentos para agilizar a sua obra. Principalmente nessa parte da pré-montagem, porque é muita peça, gente. É muito painel, né? Painel-parede. É muita treliça, é muita tesoura. Inclusive, aqui vocês veem, eles têm um espaço limitado, tanto que as peças estão armazenadas em pé. Muitas vezes você não tem nem esse espaço. Então, você vai ter que ir montando e botando já em pé. Montando e botando em pé. Então, otimização do espaço, procedimentos, sequência de montagem, organização fazem toda a diferença nessa etapa. Por isso, você tem que sempre trabalhar com a obra organizada. Estou aqui mostrando um pouco da etapa da pré-montagem. Vocês viram como é que é, né? O mais bacana. Tudo que eu estou mostrando aqui pra vocês, lá na minha imersão de steel frame, que acontece na fábrica da Azp Steel. São três dias, tá? Em que? Nesses três dias. Dois. A gente bota uma casa de cinquenta e poucos metros quadrados em pé e o último dia só sobre fachada. Eu mostro tudo isso. Eu falo sobre tudo isso. E se você quiser saber aqui, inclusive, né? Como é que eu construo mais rápido, mais veloz, clica no link aqui embaixo que eu falo sobre a minha imersão de steel frame. Lembrando, especial para montagem. E a galera ali falando dos detalhes. Gente, adoro. A obra rolando solta e a gente aqui, né? E eu vou nos próximos vídeos nessa sequência aqui dessa obra, eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Vocês têm que saber sobre o perfil de engenharado, sobre a organização do canteiro, sobre o procedimento. Curtiu, né? Curtiu, gostou? Bota aquele like. Tá com dúvida? Bota no comentário aqui pra mim. E te espero, viu? Vamos continuar aqui dando esse rolê nessa obra. Grandes beijos. Tchau, tchau.